Também eu gostava de compartilhar com os irmãos a respeito de quatro chifres e o poder desses chifres na vida das pessoas, infelizmente na vida de muitos cristãos, o domínio que esses chifres têm na vida dos cristãos, porque não se apercebem que há um poder acima do poder desses chifres. Eu gostava de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Zacarias no capítulo 1 e diz assim a palavra de Deus no verso 17 Assim diz o Senhor dos Exércitos As minhas cidades ainda se transbordarão de bens e o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Então levantei os olhos e olhei e vi quatro chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isto? E ele me respondeu, estes são os chifres que dispersam a Judá, a Israel e a Jerusalém. Então o Senhor me mostrou quatro ferreiros ou quatro carpinteiros, em algumas traduções, e então perguntei, o que vêm estes fazer? Ele respondeu, estes são os poderes que dispersaram Judá de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, portanto os primeiros, os chifres, são os poderes que dispersaram Judá de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros ou carpinteiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar-se. Então nós vemos aqui que Deus dá uma instrução, Deus faz uma declaração, e quando Deus faz esta declaração, quatro chifres se levantaram. É importante nós vermos a declaração que Deus faz neste lugar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda se transbordarão de bens. Diga lá, as cidades do Senhor transbordam de bens. Mais uma vez, as cidades do Senhor transbordam de bens. Esta foi uma declaração do Senhor dos Exércitos. E é muito importante nós vermos que quando Deus fez esta declaração, que é uma declaração de prosperidade, é uma declaração de sucesso, é uma declaração de abundância, diz ainda, o Senhor ainda consolará a Sião. É uma declaração de consolo, é uma declaração de conforto, é uma declaração de bem-estar. Quando Deus faz esta declaração, quatro espíritos ou quatro chifres se levantam para combater aquilo que Deus havia declarado. E eu creio que esta palavra é uma palavra muito atual para a vida da nossa igreja e para a vida do corpo de Cristo em geral. Nós vivemos dias em que Deus declara que o seu povo não será mais envergonhado à face da terra. É Deus que declara que Ele derrama os seus bens sobre o seu povo. É Deus que declara que ama a nossa prosperidade. É Deus que declara, isto é bem, é Deus que declara, não é a invenção do homem, é o coração de Deus, é o propósito de Deus, é o que está no coração de Deus, é aquilo que Deus quer fazer com o seu povo, porque o nosso Deus é um Deus bom. É o Deus que preparou todas as coisas boas para delas nós desfrutarmos. Porém, os dias em que nós vivemos, são dias em que apesar de Deus fazer esta declaração de que nós transbordaremos de bens, chifres ou espíritos se têm levantado para destruir, para desfazer esta declaração de Deus. Nós vemos aqui na Bíblia que estes espíritos ou estes chifres se levantaram e eles dispersaram Judá. É algo que tinha um poder para dispersar, para amedrontar, para tornar as pessoas cabisbaixas. E nos dias de hoje, sabendo nós a palavra de Deus, o povo de Deus vive à face da terra cabisbaixo. Parece que não tem esperança. Vivem amarrados pelas circunstâncias. Vivem presos ao seu trabalho, presos ao seu salário. Eu não estou a dizer que não tem que trabalhar, eu não estou a dizer que não tem que ter um salário, mas aquilo que eu quero dizer é que o plano de Deus não se alterou. O plano de Deus é que Ele derrama bens sobre o seu povo. E nós somos o seu povo. Mas estes chifres se levantaram, estes espíritos se levantaram. Isto quase leva o povo de Deus a viver numa constante guerra espiritual. A chamada guerra espiritual. Muitas vezes quando nós falamos uns com os outros e falamos com o povo de Deus, então irmão, como é que vai a vida? E alguns dizem, é luta, é luta. Eles passam o tempo todo em luta. Para muitos cristãos a luta é louvar, é orar, é interceder, é jejuar, é quase como que sacrificar o seu próprio corpo com alguma coisa para enfrentar uma luta que está diante de si. E nesta manhã eu gostaria de declarar algo poderoso em Deus. Nós oramos, nós louvamos, nós jejuamos, nós exaltamos a Deus, nós intercedemos. E isso faz parte de facto de guerra espiritual. São as armas poderosas que Deus nos deu. A Bíblia nos diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Para destruição das circunstâncias adversas que Satanás coloca diante de nós para nos levar a desfocar o nosso olhar de Deus e olhar para as circunstâncias, para as dificuldades, para os problemas, para as lutas, para as situações de maior adversidade que podem vir até nós. E nós lutamos, orando, jejuando, buscando a Deus. Mas nesta manhã eu gostava que nós pensássemos um pouco numa arma que nós, como povo de Deus, temos relaxado. A arma que se chama descanso. Alguém tem dito com muita propriedade que a melhor estratégia militar é conhecer o inimigo. De certa forma, tem uma certa propriedade. Mas nesta manhã eu gostaria de declarar que a maior estratégia militar que nós podemos ter para enfrentar o nosso inimigo e para o derrotarmos é conhecer o nosso Senhor. E quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos que Deus é capaz. Nós sabemos que Deus quer. Nós sabemos que Deus pode. Nós sabemos que Deus é presente. Nós sabemos que Deus está do nosso lado. Nós sabemos que a sua força é a nossa força. Nós sabemos que a sua graça é a nossa graça. A sua unção é a nossa unção. O seu poder é o nosso poder. Quando nós o conhecemos, então nós nos tornamos mais do que vencedores em todas as situações. Venha lá o inimigo que vier. Chame-se lá o inimigo como se chamar. Em nós está o nome acima de todo o nome para nos dar a vitória. Aleluia! É esta garantia que nós temos. Então nós conhecemos o nosso general. Nós conhecemos o nosso capitão. Vamos dar-lhe os nomes pomposos que nós quisermos dar. Mas para nós ele continua a ser o Senhor dos Exércitos. Às vezes na nossa vida nós parece que não estamos no exército. Parece que andamos todos na creche. A chorar, babo e reino por tudo com ter sítio. Deus não é o Senhor da creche. Deus é o Senhor dos Exércitos. Nós nascemos de novo e Ele faz de nós homens e mulheres cheios de vigor, cheios de poder, cheios de autoridade, cheios de domínio, cheios de unção, cheios de graça, cheios de vitória, cheios de saúde. Cheios de plenitude, nós vivemos na terra, desfrutando do céu nesta terra. Aleluia! Ele é o Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos declarou, foi Ele que declarou, as minhas cidades transbordarão. Diga lá comigo, transbordarão. Olha, não é com tagotas, não é com... Apenas o suficiente e não é transbordar de bens. Qual é o bem que precisa nesta manhã? Qual é o bem que precisa nesta manhã? Deus declara, tu transbordarás de bens. Está escrito no Salmo 68 e versículo 1, levanta-se Deus e dispersam-se os inimigos. Sabe, aqui Deus declarou, esta declaração de prosperidade da parte de Deus, fez com que quatro chifres se levantassem, quatro espíritos se levantassem e esses espíritos dispersaram, amedrontaram, afugentaram o povo de Deus. Mas agora nós temos esta garantia, levanta-se Deus e os inimigos se dispersam. Que grande diferença! Nós precisamos saber que nós vivemos o tempo em que nós vivemos em vitória. Os espíritos se levantaram para trazer opressão, para trazer depressão, para trazer derrota, para trazer limitação às pessoas. Estes espíritos se levantaram para fazer com que as pessoas andassem cabisbaixas, sem capacidade de levantar a cabeça. Mas nesta manhã eu quero declarar neste lugar, pare um pouco. Há um sinal que diz, pare, escute e olhe. Nesta manhã pare, nesta manhã escute, nesta manhã ora, porque o livramento do Senhor já chegou ao seu povo. Amém! Pare! Deixe-te lutar com as suas forças, deixe-te lutar por si só, entre no descanso do seu Senhor. Esta é a palavra de Deus para nós, entra no descanso do teu Senhor. Ouça aquilo que Deus fez e aquilo que eu posso garantir é que o nosso Deus nunca falhou. E o Deus que nunca falhou, é impossível Ele falhar e logo conosco. Quantas vezes nós declaramos que nós somos o melhor de Deus à face da terra? Ele nunca falhou, jamais Ele poderia falhar com os melhores. Deus está do nosso lado. Ouviu bem? Deus está do seu lado. Ele está do seu lado para lhe dar a vitória. Não importa aquilo que a economia diz, não importa o declínio da sociedade, nós vivemos numa sociedade em declínio. Já falei isto mais que uma vez neste lugar. E eu não me canso de dizer isto. A sociedade em que nós vivemos é uma sociedade que não tem princípios morais divinos. Os princípios morais da nossa sociedade há muito que se diluíram. Nos dias de hoje, a sociedade se levanta contra os princípios divinos. Quando Deus criou o homem, Deus deu instruções ao homem para que o homem pudesse desfrutar dos bens que Deus preparou para o homem. Deus preparou para o homem domínio, Deus preparou para o homem autoridade, Deus preparou para o homem comida, Deus preparou para o homem o lugar de habitação, o lugar da presença de Deus. Porque quando Deus criou o homem, Deus o colocou na sua presença e na presença de Deus há delícias perpetuamente. Na presença de Deus há gozo, na presença de Deus há alegria, na presença de Deus há vitória, na presença de Deus há saúde. Porque nada contrário ao plano de Deus pode permanecer na sua presença. A sua presença, a sua santidade, afasta de nós qualquer coisa errada, qualquer coisa que não presta, afasta de nós a escassez, a pobreza, a miséria, a doença, a enfermidade, a derrota. Nós estamos na sua presença e em sua presença nós caminhamos em vitória. E quando Deus colocou o homem lá no Éden, Deus deu-lhe instruções para ele caminhar nesta vitória. E eu posso garantir-vos que não era só o pãozinho nosso de cada dia, o homem tinha direito a comer de tudo. Diga lá comigo, comer de tudo. Uau! Exetuando-se da instrução que Deus lhe dera, da árvore da ciência e do bem e do mal. O resto ele tinha direito a tudo. E eu não quero hoje gastar o meu tempo nisto, mas para mim essa árvore da ciência e do bem e do mal era algo que pertencia a Deus e deve levar-nos a pensar que nós não tomamos aquilo que Deus não nos dá. Porque quando o homem pega naquilo que Deus não lhe deu, Deus tira do homem aquilo que ele já deu. E agora eu poderia desenvolver aqui alguma área. Graças a Deus que o diabo a mim não me enganou como enganou o pastor Leitão. Eu falo de dízimos de manhã, à tarde, à noite e para todos sempre. Porque eu sei que é de bênção para todos aqueles que aplicam este princípio na sua vida. Dizem-me que Deus não lhe deu. É de Deus. Então não tomam o que Deus não lhe deu. Porque quando tomam o que Deus não lhe deu, Deus tomará de si aquilo que ele já lhe deu. Uau! 50 abandões de cabeça. Pense nisto seriamente. E vamos mudar. Vamos continuar. Deus falou prosperidade ao seu povo. Deus falou sucesso para o seu povo. E é interessante nós vermos estes espíritos. Já vamos falar neles. Nós iremos falar nestes espíritos que se levantam para destruir, para desfazer, para amedrontar o povo de Deus. Mas assim como estes espíritos se levantaram, também quatro forreiros ou quatro carpinteiros, Deus levantou para desfazer, para anular, para destruir estes espíritos. E nós temos os quatro evangelhos que são a boa nova de Deus para nós. Ouça, a boa nova de Deus. Diga lá, boa nova. Não é má nova. Não é má notícia. Não é notícia de tragédia. Hoje ouvimos os noticiais e desde a primeira notícia até a última. É só derrota, só derrota, só derrota. E graças a Deus pelo bem fica que é só vitória, só vitória, só vitória. É! E vejam uns sorrisos amarelos. Mas irmãos, já imaginaram isto? As notícias, é só notícias de morte, é só notícias de tragédia, são as notícias mais infames, daquelas notícias que só de pensarmos nelas nós ficamos... Como é possível o ser humano fazer uma coisa destas? Meus irmãos, nós precisamos saber os chifres que se levantaram para dispersar Judá, para que Judá não aproveitasse os bens que Deus estava a derramar sobre o seu povo. Mas Deus levantou carpinteiros, Deus levantou forreiros, que nos trazem a boa nova. A boa nova. E nós temos boas novas para apresentar nos dias de hoje. Novas de prosperidade, novas de sucesso. E deixe-me dizer, já toda a gente sabe isto, quem me conhece já sabe isto. Quando eu falo de prosperidade, prosperidade para mim não é dinheiro. Inclui dinheiro, mas não é dinheiro. Sabe? Muitas vezes as pessoas de prosperidade só falam do dinheiro, só falam de bens, só falam de casas, só falam de carros. Eu também quero bens, também quero casas, também quero carros. E vocês podem dizer amém concordando comigo, porque quando dois concordam é ligado no céu. E eu quero casas, quero carros, os melhores carros. Eu quero tudo isso, também quero tudo isso. Mas isso não é prosperidade. Porque há pessoas que têm tudo isso e não têm vida saudável para desfrutar daquilo que têm. Isso não é prosperidade. Mas também ter toda a saúde do mundo, aquela que se chama a saúde de ferro. E a saúde de ferro também não é melhor, porque ficamos assim. Nós queremos ser saudáveis, queremos andar por todo lado, mas precisamos das finanças para poder cumprir o propósito que Deus colocou no nosso coração. Então nós juntamos tudo. Prosperidade é ter uma família saudável, prosperidade é ter um casamento como deve ser, prosperidade é aquele sonho que Deus colocou no nosso coração estar a ser alcançado, prosperidade é alcançarmos a visão de Deus para a nossa vida. Isto é prosperidade. Então quando eu falo de prosperidade, eu quero englobar tudo isso. E quando Deus está a dizer que as suas cidades transbordarão de bens, Deus não está a falar só de dinheiro. Porque as cidades podem ter todo o dinheiro do mundo e estar constantemente a ser assaltadas, não têm paz nem descanso. Alô? Mas os bens do Senhor garantem para nós a sua proteção. Os bens do Senhor garantem que uns caem de um lado, os outros caem do outro lado, mas nós não somos atingidos. Estes são os bens de Deus na nossa vida. Vamos caminhar tendo esta garantia no nosso coração. E esta garantia é nos dada pelo Senhor nosso Deus. Pensamentos de grandeza, pensamentos de sucesso, pensamentos de alargar a nossa tenda. Este é o pensamento de Deus. Deus diz para nós, estenda a tua tenda, alarga as tuas estacas. Para quê? Para nós termos influência à face da terra. E quando a igreja começa a ter influência, ouça, quando a igreja começa a ter influência, eu não estou a falar de uma mega igreja, eu estou a falar da influência que a igreja tem na sociedade. Infelizmente, a igreja tem estado dispersa e a igreja não tem exercido influência na sociedade. A sociedade continua a fazer aquilo que é contrário ao plano de Deus, ao propósito de Deus, à vontade de Deus, para a criação do homem. Deus criou o homem para se multiplicar. A sociedade defende o aborto, a sociedade defende o casamento homossexual, a sociedade defende a eutanásia, e isso é antinatura. Isso é anti-Deus, porque não há multiplicação, não há crescimento, não há desenvolvimento. Um homossexual, quando quer filhos, tem que usar ou uma mulher ou um homem. E eu vou-me ficar por aqui. Eu vou-me ficar por aqui. Mas deixe-me dizer, isso é antinatura, isso é pensamento da sociedade, que traz morte, traz descrédito, afasta Deus, afasta Deus, porque é abominação. Aos olhos de Deus, e a Bíblia garante que são dignos de mortos, que tais coisas praticam, e aqueles que nela consentem. Romanos capítulo 2. Então a igreja deve-se levantar. Ouça, não é odiar as pessoas. Não estou a falar de odiar as pessoas. Eu não estou a falar de odiar as pessoas que cometem tais coisas. Vamos amá-los, e o amor de Deus na nossa vida, levá-los a experimentar a graça de Deus, para eles alcançarem vitória sobre esse problema, e caminharem no sucesso de Deus. Isto é boa nova. Não é banar a cabeça. Ah, cada um que escolhe. Qual cada um que escolhe? Claro, cada um escolhe. Ou vai estar com Deus, ou vai estar no inferno. Cada um é que escolhe. Mas a nossa missão é sermos portadores de boas novas. É a nossa missão. As minhas cidades transbordarão de bens. E para nós nos nasceu o Salvador. Para nós nos nasceu o Senhor. Ouça, para nós nos nasceu o Senhor. O que é? Que era? Que há de vir? O Todo-Poderoso. O Todo-Capaz. Para mudar o coração do homem. E colocar no coração do homem a sua vontade. Mas para isso nós precisamos de encher a terra. E precisamos de encher a terra com a sua paz. Com o seu descanso. Com a sua grandeza. Com a sua natureza. E quanto mais nós enchermos a terra da sua grandeza e da sua natureza. A terra se encherá da glória do Senhor. Amém. Esta é a vontade de Deus. Deus derrama do seu Espírito. De tal forma que toda a terra. Diga lá comigo. Toda a terra. Toda a terra. Se encherá da glória do Senhor. E é Deus que declara. Isto bem. É Deus que declara. Minha é terra. Meu é o mundo. E todos aqueles que nele habitam. Uau! A boa nova de Deus. Não é uma nova de condenação. Não é uma nova para dispersão. Não é uma nova de acusação. Quem somos nós para acusar alguém? Alguém aqui que pode agarrar numa pedra e atirar contra o outro? Quem somos nós? Esta semana fiquei indignado quando ouvi uma notícia. De um pai que matou um filho com seis meses de idade à facada. Quando eu ouvi aquilo. Oh, que dor. Depois ouvi que o pai foi a tribunal e que não mostra nem uma pinga de arrependimento. Um homem sensível. Eu estava ali a abenar a cabeça. E pensei, por que é que o homem não deu um tiro nos miolos e acabava-se e deixava a criança? E o Espírito de Deus falou comigo. Quem és tu? Quem és tu? E os irmãos sabem? Eu vou dizer, vou fazer uma confissão pública. Eu nunca matei ninguém, mas já desejei. Não era que eu matasse, mas que os outros morressem. Ah, e vocês estão a olhar para mim se o nosso pastor já desejou que outros morressem? Já. Para ficar livre deles. Porque eles eram um incómodo tão grande na minha vida. E ali naquele lugar disse, oh Deus, é verdade, perdão, homem. Eu já tinha pedido perdão a Deus por ter aqueles pensamentos. E não olhem para mim com essa cara. Não tenham de olhar para mim com essa cara. Porque eu sei que muitos de vocês não mataram, mas já desejaram que muitos morressem. Até já desejaram alguns morreres. Eu quero morrer, eu quero morrer. Então não olhem para mim assim, faz favor. É tempo de nós sabermos que a vida que nós temos não é nossa. É a vida de Deus em nós. Para quê? Para nós manifestarmos aos homens, não a nossa vida, não a nossa maneira de pensar, mas a vida do Cristo ressurreto que está em nós. Aleluia. Ele é, hoje, ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor que nos dá vitória. Ele é o Senhor que dá livramento. Ele é o Senhor que nos dá todos os bens para deles nós desfrutarmos. E eu vou concluir nesta manhã. Na próxima semana eu irei falar sobre os quatro espíritos que tentam amedrontar o povo. O espírito de escassez, o espírito da limitação, o espírito da oposição e o espírito devorador. São os quatro espíritos que eu irei falar na próxima semana. Mas depois nós iremos terminar. Esses espíritos andam por aí, mas há um espírito que é acima de todos eles. É o espírito carpinteiro do Senhor de Nazaré. O Filho de Deus. Aquele que é a nossa salvação. A nossa mensagem não é para estar a falar dos espíritos que há por aí. Não. Nós falamos, nós desmascaramos, mas nós derrotamos. Porque em nós vive o Espírito do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nesta manhã, meus irmãos, eu quero encorajar cada um de vós. É levantar-se. Ou seja, é levantar-se. Estar animado. Encorajado. Diariamente. Ah, o pastor fala assim porque o pastor não vive a situação que eu estou a viver. Eu dou graças porque eu não vivo a situação que o irmão está a viver. Porque a minha chega-me. A minha chega-me. Mas aquilo que eu quero encorajar a fazer, é aquilo que eu faço também. É a cada dia saber que a alegria do Senhor é a minha força. Diga comigo, a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. A cada dia eu sei que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte e poderoso para aqueles que o amam e o temem do coração. E eu amo a Deus. Hoje eu amo a Deus, eu temo a Deus. Então, os olhos do Senhor passam na terra e focam-se na minha vida. E Ele mostra-se forte e poderoso na minha vida. É isso que quer? Então, declare isso. Confesse isso. Creia nisso. Levanta, oi-se. Levanta. A Bíblia diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Porque vem aí o Rei da Glória. E o Rei da Glória, ó Senhor Jesus Cristo, que já vive em nós. E Ele veio para nos livrar. E sabe o que é que Ele diz? Ele vem e Ele entrará. Aleluia. Nesta manhã, será que Ele ainda continua a bater à tua porta? Tenha a porta aberta, escancarada. Para Ele entrar, permanecer em ti, fazer em ti morada. E deixar que a sua glória, o seu poder, a sua graça, sejam manifestos na tua vida. Eu sou, diz Deus, eu sou a tua força e o teu escudo. Eu sou o teu Deus. Já imaginou nisto? Eu sou o teu Deus. E o Deus que diz isto, é o Deus que é incomparável. É o Deus que declarou, não há outro Deus além de mim. Ouça com ouvidos de ouvir, não há outro Deus além de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E nesta manhã, para mim e para si, e para si que me ouve através da internet, este Deus é o nosso Deus. E ele tem prazer em declarar, eu sou o teu Deus. E os irmãos sabem, o nosso adversário sabe muito bem que é o nosso Deus que nos dá bens. Eu irei falar nisto quando falar sobre o devorador, mas só para nós pensarmos um pouco. Quando Satanás se apresenta diante de Deus e Deus lhe pergunta de onde é que tu vens. E Satanás diz de rodear a terra. E Deus com tanto prazer disse, e viste tu lá o meu servo Jó? Um homem temente a Deus, um homem fiel. Deus puxou ali do cardápio e só disse coisas boas a respeito de Jó. É o mesmo que ele diz a nosso respeito. Sabe o que é que o diabo disse? Ah, mas ele faz alguma coisa demais. Tu lhe deste todos os bens. Alô? O diabo sabe quem dá os bens. Tu lhe deste todos os bens. Então se o diabo sabe que é Deus que dá os bens, nós também precisamos saber que é Deus que dá os bens. Deus não dá dores de cabeça, não dá pernas partidas, Deus não dá nada disso. Deus dá bens. Diga comigo, Deus dá bens. Deus dá bens. Deus não dá disfunção na nossa vida. Deus dá equilíbrio. Deus dá bens. Deus dá bens. Deus dá bens. E nesta manhã isto que nós queremos é desfrutar dos bens de Deus. Caminhar nesses bens. Ouça, não olhamos para as circunstâncias, não olhamos para a economia, não olhamos para as influências ao nosso redor. Nós olhamos para o Deus que nos dá bens e nós caminhamos em vitória no dia que se chama hoje. Porque nós somos portadores de boas novas. Sabe que eu posso ouvir aqui um glória a Deus nesta manhã? Um aleluia. Ah, então eu preciso dar alimento aos irmãos antes de vir. Irmã, irmã Paula, por favor, no próximo domingo uma feijoada à brasileira. Quando os irmãos... Não, isso não, pois eles vêm muito cheios para o culto e não dizem amém, não é? Ai, chegou de comer antes de vir à igreja. Eu quero ouvir um amém. Quero ouvir um aleluia. Quero ouvir um glória a Deus. Ouça, não é a mensagem, não é a mensagem. Eu quero ouvir isso, aquele que é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso libertador. Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso refúgio. Olha, Ele é o nosso descanso. É o nosso tudo. Amém. Ele é o nosso tudo. Por isso, nesta manhã, saiba isto. A ordem de Deus é, eu derramarei bens e abundância de bens sobre as minhas cidades. E quando esses chifres se levantarem contra nós, nós já sabemos de antemão que somos mais do que vencedores. Por Cristo Jesus, que nos amou. Amém.